O que é que vai ser? O que vai mudar nessa reforma, aspectos positivos e negativos? Bom, como todo projeto de lei, ele vai passar por todo aquele percurso do processo legislativo no parlamento, vai passar pela Câmara, pelo Senado, vai receber um sem número de acréscimos, de críticas, enfim, é o debate natural do processo, inclusive o processo democrático. Eu acho que o projeto, o que me chama mais atenção no projeto é que ele tem um sentido de tentar reduzir bastante o ambiente de litígio, de litigiosidade que existe no mundo do trabalho no Brasil, porque ele está preso a uma regulação que é totalmente em desconformidade com o mundo contemporâneo.